E aí, galeras! Beleza? Vamos começar agora o nosso programa Game Over Atacado Games, trazendo gigas, teras de informações pra vocês. E hoje o programa tá muito especial. Tem um monte de coisa, inclusive, eu vou falar pra vocês um pouco depois do programa, como que você vai poder participar de um jeito diferente aqui do Game Over. Então, vamos lá! Tá começando o sensacional programa de hoje, e é o Estressauro que vai contar pra gente o que que vai ter de melhor. Quais são as principais atrações do programa de hoje? Fala aí, Estressauro! Você vai ver uma novidade do Minecraft que demorou 10 anos pra sair. O jogo do Exterminador do Futuro. O GTA San Andreas agora tá de graça. Vai ter Cyberpunk 2077 pra variar. Uma matéria especial da trilogia de Dark Souls e chega, vai! Traz logo a vinheta! Vamos começar então com notícias e informações do mundo dos videogames, e vamos falar de Dino Crisis. É o novo? É o remake? O que é esse novo Dino Crisis? Lembra do Dino Crisis lá do Playstation 1? Então, tem um grupo de fãs que resolveu recriar esse jogo, fazer um remake dele, deixando as imagens muito mais bonitas, e depois de falarem bastante, agora apresentaram as primeiras imagens de gameplay transformada num trailer, que é exatamente essas que vocês estão vendo aí agora. A equipe de produção se autodenominou Team Arc Play, e você pode perceber que eles já conseguiram deixar o jogo mais bonito do que o do Playstation 1, né? O que não é coisa muito difícil. E apesar de a gente não conseguir ver muitas cenas de combate aqui nesse trailer, um trailer curto ao todo, ele tem 3 minutos se você procurar ele no YouTube. Mas aqui a gente pode ver as câmeras tradicionais do jogo, que são câmeras fixas, que muitos jogos usaram lá na época do Playstation 1 pra economizar na renderização dos cenários, então colocava praticamente uma foto lá no cenário, ficava bonito, e não tinha que processar aquele ambiente dentro do console, e também fizeram um outro tipo de câmera, que é ali a câmera de ombro, que mostra o personagem de trás, como se fosse de terceira pessoa, só que vai seguindo o personagem, o que a gente viu também no remake de Resident Evil 2. Batendo aqui o olho nas imagens, parece que eles têm muito trabalho a fazer ainda, mas eles pretendem fazer a remasterização do jogo inteiro, do começo ao fim. Então, bom trabalho galera da Team Arc Play, continuem firmes aí. O emblemático jogo Death Stranding é um jogo de Hideo Kojima, tá escrito na capa, Ah, Hideo Kojima Game. Daí foi questionado por Hideo Kojima, o que é um jogo de Hideo Kojima? E ele explicou. Ele disse o seguinte, entre aspas, um game de Hideo Kojima significa minha declaração, que eu tô criando o conceito, tô cuidando da produção, da história original, do roteiro, do cenário, do game design, do elenco, da negociação de direção, dos ajustes difíceis, de promover o game, também do visual, da edição, da supervisão, do merchandising, e ele falou que ele não nomeia, assim, algum jogo que não tenha a ideia original dele, e nem o design do jogo, e também a produção dele. Ou seja, pela maneira que ele tá falando, se o negócio não der certo, é totalmente culpa dele. Mas se tem alguém que tem know-how pra assumir essa culpa, é o Hideo Kojima. Lembrando que Death Stranding tem data de lançamento no dia 8 de novembro pra Playstation 4. A galera que gosta de chamar os seus amigos em casa, sempre tem aquele jogo, que, geralmente, você não joga sozinho, mas coloca pra se divertir junto com a turma, pra dar risada. Um desses jogos é o Hive Hole. Cara, é um jogo muito simples. Distribuído aí pela Devolver Digital, você e mais três amigos, dá pra jogar até de quatro pessoas, você é um carinha que tem dois braços, praticamente como se fosse o Geodude, e você pode se locomover de um lado pro outro, e segurar, tanto nas plataformas, quanto segurar os seus amigos. Tanto segurar na cabeça deles, ou segurar na mão deles. E com isso, você vai tentar chegar no final da fase. Parece uma coisa simples, porque você tem poucos controles? Não, cara. É muito complicado, porque você não depende apenas da sua movimentação, e sim da movimentação de todo mundo. Então, você vai ter que se comunicar, geralmente, na base do grito pra fazer o negócio dar certo. E às vezes parece estar dando tudo certo, e no final dá tudo errado, ou só sobreviver em alguns poucos amigos. Então, cada fase tem um estilo diferente, tem os seus perigos, tem um monte de espinhos, tem um monte de plataformas malucas, e um monte de jeito de você morrer. Então, esse, com certeza, é um título interessante pra jogar entre amigos. Você não vai conseguir se divertir muito com isso aqui sozinho, não. e já tá disponível desde agosto pra PC e Nintendo Switch. Rivehole, procura aí, você vai curtir, cara, vai se divertir com seus amigos, certeza. A espera acabou, e agora, Activision anuncia que dia 1º de outubro é o lançamento mundial de Call of Duty Mobile, é, pra combater diretamente com o Free Fire, com o PUBG, e também Fortnite, e outros jogos no estilo Battle Royale, nesse sentido. O jogo chega gratuitamente, então, pra Android OS, você me perguntou, mas já vi um monte de gameplay, tem um monte de gente jogando, como é que eles fizeram? Tem, tinha todo um esquema, porque o jogo foi testado em outros países, tinha como você pegar o APK de outro país pra testar, mas agora, oficial, todo mundo vai poder jogar tranquilamente nos seus smartphones. Essa versão reduzida do jogo Call of Duty que a gente tem nos consoles. Tem um monte de mapa que você já conhece nos consoles que estarão presentes no jogo mobile, como Crash, Crossfire, Nooktown, Hijack, e também, os modos que você tá acostumado, eles terão também no jogo mobile, que é o Team Deathmatch, o Search and Destroy e o Free For All. A parte do jogo ser gratuito é bem importante pra conseguir ter um monte de gente lá no campo de batalha e lógico que vai ter as microtransações e também a moeda do jogo pra incentivar a galera a jogar o maior tempo possível. Então, a moeda chama Credits, olha só que nome mais criativo. Então, é assim, você, se jogar um monte, vai ganhar os crédits pra conseguir as coisas dentro do jogo. Se você pagar, você também consegue ter itens dentro do jogo e também tem um Battle Pass que vai te permitir a ganhar itens extras e especiais na versão paga. Então, tá aí, dia 1º de outubro, lançamento mundial de Call of Duty Mobile. Dá uma olhada nessa imagem do novo personagem de Overwatch. Na verdade, não. Isso aqui é uma imagem feita por fã que gostaria muito de ver Link de The Legend of Zelda no jogo Overwatch e resolveu fazer a sua recriação aqui do personagem em 3D. Isso tudo pra lembrar que no dia 15 de outubro teremos Overwatch finalmente no console novo da Nintendo, que é a Nintendo Switch. Então, esse fã lá do canal Etienne chamou uma equipe, quatro amigos que são programadores e são artistas animadores e tal e resolveram fazer esse trailer como se fosse, então, o Link como um herói de Overwatch. E o que esse Link teria? Um ataque giratório abrindo o loot box lá de Overwatch, também um ataque de dash e, obviamente, ele é equipado com espada e escudo que a gente vê em jogos clássicos do Zelda e também poções mágicas presas ali no seu peito. E, infelizmente, a gente não vai ver nada parecido com isso em Overwatch, principalmente porque eles não fazem heróis específicos pra alguma plataforma. A gente sabe que o Link nunca vai sair do Nintendo Switch, nunca vai sair de algum console da Nintendo pra ir pra um Xbox pra ir pra um Playstation 4. Então, essa opção fica apenas na vontade das pessoas. Mas, lembrando, mais uma vez, o oficial é que dia 15 de outubro teremos Overwatch no Nintendo Switch. Tem gente que não sabe como é que participa do jogo misterioso. Sempre vê aqui jogo misterioso, vê aqui a galera pedindo música e não sabe aonde ir. Então, você vai no YouTube do Game Over, procura o último resumão que é o vídeo que a gente faz todas as segundas às oito da noite e lá é onde eu pergunto qual que é o jogo misterioso e você responde lá na minha pergunta, beleza? Então, vamos ver quem que descobriu o jogo misterioso. Fala pra mim, qual que é esse jogo misterioso? Conhece? Esses matinhos de algum lugar, esse cenário aí? Parece um jogo novo? Será que é um jogo que nem foi lançado ainda? É, cara, é do Death Stranding, o jogo misterioso lá do Hideo Kojima que foi lançado em novembro. Vamos ver aqui, quem acertou? o primeiro a acertar foi o Rafael Cândido, foi o primeiro a comentar e foi o primeiro a acertar. Parabéns, senhor Rafael Cândido, ó, o cara que falou o Doutor Mario, não é possível, Zelda, quase, olha lá, alguns outros acertaram o Death Stranding, poucos. É isso aí, ó, e esse jogo que você está vendo aí é o jogo misterioso de hoje. Como que eu faço, Arthur, para participar? Eu sei que jogo é esse, onde é que eu escrevo? Vai lá no canal do Game Over no YouTube, vai lá no resumão, no último resumão e responde lá qual que é o jogo misterioso que eu não estiver apertando qual que é o jogo misterioso para a gente mostrar aqui que você é um cara que manja muito de videogame. E um abraço a todas as galeras que pediram música, tem um cara que falou que é a 31ª vez que ele pede, mas não foi dele ainda. Ó, o Glauciano Assis falou assim, Arthur, beleza? por favor toca o tema de Asuka City do Digimon World 3 do Playstation 1 é a música animada inspira, aventura, parte abraço, irmão, e longa vida é o Game Over, valeu! Então aí, a sua música tocando e animando o nosso programa. O V Master Mob falou que do jeito que eu sou eu vou fazer um resumão inteiro só com eu jogando Cyberpunk 2077. Dai, não seria um resumão, seria um gameplay! O Not Nilel falou assim, vídeo top, não sei o que, cara, eu aceitei a dica de vocês no Game Over e comprei um livro-jogo, eu e meu amigo gostamos muito, eu comprei lá o Sangue de Zumbis e falou, pena que morreu cinco vezes, cara, os livros-jogos são difíceis, o Sangue de Zumbis você morre bastante também, é um livro bem baseado em combates. Ele pediu para eu falar mais de livros-jogos aqui no programa, vou falar, cara, tem alguns livros-jogos aqui que eu vou mostrar para vocês ainda. O Leandro Sousa falou, fala Arthur, beleza? Beleza? Cara, se fosse para você criar um jogo, como você criaria? Você seria mais baseado em jogabilidade, estilo gráfico, ou o que? Responde aí, Arthur, forte abraço. Cara, eu acho que hoje, para um jogo ter um destaque legal, tem que ser um jogo totalmente novo, uma mecânica nova, mais ou menos do que o Hideo Kojima está tentando fazer, depende se vai ficar bom ou não. O Felipe Gomes pediu um salve para a galera do Belém do Pará, acho que nunca mandei abraço para a galera do Belém do Pará, então um abraço aí para o Felipe e todo mundo da cidade dele. O Bipolar falou assim, cara, qual o seu jogo de anime preferido? Dele é o Naruto Storm 4. Ó, eu jogava o Dragon Ball de Game Boy preto e branco que eu achava muito legal, só que é um jogo muito antigo, né? Então, eu acho que hoje tem o Alma de Soldado lá do Foculir do Zodico, que eu acho legal também, mas eu acho que o melhor é o Dragon Ball Fighter Z, jogo de luta muito bom. O Galaxy Futuro falou assim, Arthur, por que você não faz um vídeo mostrando seu setup, sua área gamer? Verdade, vou mostrar, estou terminando de arrumar uns quadros ali na entrada do Game Over, vou fazer mais um vídeo, já fiz alguns assim, mas vou mostrar como é que está aqui o Game Over. O Bruno falou, Estressauro, qual o seu segredo para ser tão lindo? Ah, sai para lá! Vplay, falou Arthur, cadê o Apex Legends Mobile? Deixa eu ver... Pera aí... Não sei. O Thiago Gomes falou, Ei Arthur, você é muito forte. Não, não é não. O Johnny Satote falou assim, Estressauro, você está mais calmo ou continua irritado? Ah, você de novo. O Paulo Martins falou, Estressauro, o Sam do Death Stranding não usa travesseiro para dormir. E você? Só precisa usar travesseiro quem tem ombro. O Bipolar falou, cadê os jogos de Android? Está aqui, celular. O Thiago Silva Lorenzini falou, saudações capixabas, beleza Arthur? Beleza. Cara, nesse universo dos videogames e dos card games, você analisa, dá dicas e indicações tops. Muito obrigado. E no universo do board game, você tem alguma sugestão para a galera? Valeu, mano. Cara, eu tenho duas sugestões das últimas coisas que eu mais tenho jogado em board game. Primeiro, Catan, um jogo bem legal. Você monta o tabuleiro com os recursos, é um jogo administrativo, praticamente, dá para você jogar com quatro pessoas, tem uma expansão para seis pessoas. daí você escolhe onde você vai querer ficar no mapa, faz suas cidades, faz as estradas, ligando uma cidade com a outra e vai conseguindo alguns recursos de acordo com o ponto que você está no mapa e também quem faz a maior estrada consegue mais pontuação e com isso você vai construindo novas estradas, novas cidades e vai ganhar o jogo quem tiver a melhor economia. Tem um objetivo lá, é um jogo bem divertido para você jogar com um monte de gente. E outro jogo bem legal é o Dixit. Cara, é um jogo até difícil de explicar, é totalmente meio psicodélico. São várias cartas, daí você pega essas cartas e escolhe alguma coisa referente a essas cartas para falar. Então, por exemplo, se tem uma carta minha lá... É difícil de explicar esse jogo, cara. Um dia eu vou fazer a análise do Dixit, mas é um jogo muito legal. Um dia eu vou fazer a análise desse Dixit e explicar certinho para vocês, mas vale muito a pena. É legal. Dixit também, outra dica. O Galaxy Futuro falou o que você acha a respeito do time Juventus estar apenas no Pro Evolution Soccer 2020 e não mais no FIFA 2020. Nossa, acho que por causa disso o mundo vai acabar. O Johnny Satoshi falou estressado, você sabe cozinhar carne? Eu não gosto de cozinhar, dizem que tem que lavar bem as mãos. O Lucas Nunes falou, cadê o estressauro? Achou! O Agdor Sbito, ele falou que eu pronunciei o nome dele errado no último programa, então agora sim. O Agdor Sbito, tá feita a correção. Deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Você já doou sangue? É importante, cara, doar sangue. É muito importante manter os bancos de sangue lá com todos os tipos sanguíneos. E se você ganhasse um jogo pra doar sangue, ia ficar um pouco mais fácil, né? Espertinho. Então, nos Estados Unidos teve um jogo chamado Cold Vem, que é um jogo de vampiros, que deu um jogo pra quem gosta de sangue. Vamos dar uma olhada. O jogo Cold Vem tem dados de lançamento no dia 27 de setembro de 2019 e eles resolveram fazer uma ação de marketing que tenha a ver com o jogo. Bom, deixa eu falar do jogo primeiro e você vai ver como foi bem bolada essa ação de marketing. O Cold Vem, ele é um jogo que passa no mundo pós-apocalíptico e em meio da destruição mundial teve uma sociedade secreta que é conhecida como Aveia ou Vem, né? Que é o nome do jogo que surgiu das cinzas e essa organização é constituída por uma galera lá que são os Revenants. E essas criaturas são imortais, elas antes eram humanas e agora assumem propriedades de vampiros. Ou seja, o jogo tem a ver com sangue. E o que a produtora resolveu fazer? Uma ação nos Estados Unidos, na cidade de San Diego que se você for doar sangue você ganha o jogo Cold Vem. Olha só, uma boa associação, né? Nós não sabemos se isso vai acontecer também em outras cidades dos Estados Unidos, obviamente não. Então, quem não morar em San Diego e quem não quiser também doar sangue pode colocar as mãos desse jogo no dia 27 de setembro de 2019 para PC, Playstation 4 e também Xbox One. Você conhece o filme Stalker lá de 1979? Provavelmente não, né? É um filme russo, um filme pós-apocalíptico bem premiado e tem uma galera de 20 pessoas, um grupo de 20 pessoas que com certeza conhece esse filme e gosta muito desse filme e resolveram se juntar para fazer um jogo baseado nesse filme e resolveram fazer o Stalker Online que é um MMORPG que deve ser lançado ainda em 2019 e eles pretendem trazer uma experiência de MMORPG com o mundo aberto em terceira pessoa um jogo de tiro de sobrevivência que tem a ver com os eventos desse filme. Os cenários do jogo serão locais recriados da antiga União Soviética então a gente vai ter toda uma arquitetura precisa lá dos anos 90 é como se chegasse nos anos 90 o mundo acabou e continua só com o que restou com os destroços lá dos anos 90. Você vai ter armas realistas equipamentos também realistas da União Soviética o jogo vai ter elementos de RPG com sistemas de experiência as suas habilidades as suas profissões vão ter que ser escolhidas para você sobreviver nesse mundo então você vai ter que construir a sua casa para aguentar um inverno rigoroso vai ter que fazer alianças com outros jogadores para conseguir sobreviver vai ter um monte de bichos estranhos mutantes anomalias que você não conhece e vai ter que matar e também tem que ficar muito esperto com os outros players que são o maior perigo desse jogo então além de tudo isso vai ter uma economia nesse jogo que vai ser impulsionada pelos jogadores com um sistema aberto de comércio então se você encontrou alguma coisa interessante você pode trocar trocar por suprimentos trocar por comida trocar por arma trocar por armamento aquilo que você estiver precisando e principalmente vai ter que resolver os mistérios desse mundo isolado e pós-apocalíptico e catastrófico e tudo destruído a empresa que está desenvolvendo o jogo chama LLC Mobile Technologies e ela é composta por apenas 20 pessoas que estão há 9 anos desenvolvendo esse jogo e falaram que agora em 2019 poderemos colocar as mãos nele no PC o Minecraft já tem 10 anos e o jogo fez tanto sucesso porque ele é simples ele é divertido ele é criativo e você pode fazer o que quiser nele então a personalização sempre foi a parte chave de Minecraft e uma coisa que o pessoal sempre fez sempre gostou de colocar no Minecraft são as skins aquelas modelagens do seu personagem por mais simples que elas fossem ela caracterizava cada um dos personagens e criava a sua identidade única e por que que eles não tinham feito de maneira oficial um criador de personagens bom agora fizeram na verdade na próxima atualização do Minecraft vai estar disponível esse sistema que você está vendo aí de personalização dos carinhas e isso aí está na versão beta então a galera está testando na versão beta do Xbox One do Windows 10 e do Android também e o que você pode mexer aqui não só as cores como você podia fazer antes mas também as formas então você pode colocar uma sobrancelha que vai ser ali mais larga você pode escolher onde vai ficar o olho você pode colocar um chapéu colocar um cabelo diferente na forma certinha do cabelo não vai ser simplesmente aquele quadrado com uma skin de cabelo você pode deixar o personagem mais alto mais baixo mais gordo mais magro mexer toda a parte da cor da pele mesmo a cor da barba e tem algumas coisas pré-setadas como ah eu quero um braço de esqueleto com uma perna de pau sim tem tudo isso e já vai estar disponível na próxima versão do Minecraft na próxima atualização que vai ser 1.13.0.15 é bastante atualização já teve uma coisa interessante do Minecraft é que a galera está voltando teve muitos streamers muitos youtubers que tinham saído do Minecraft e aos poucos eles estão retornando então esse pode ser um motivo para fazer mais gente voltar a jogar Minecraft e na verdade a única reclamação de todo mundo é por que que esperaram 10 anos para poder fazer esse criador de personagem que é tão simples vamos relembrar agora o jogo Stardew Valley um jogo muito legal para a galera que gosta de Harvest Moon e esse jogo essa matéria foi escrita pela Rafaela Nova um abraço Rafaela e vamos ver a matéria seu avô se foi e deixou como herança para você uma fazenda cansado da cidade grande você decide dar uma chance a vida simples no campo se você já viu essa história antes talvez pense que é mais um jogo que mistura RPG e simulação porém Stardew Valley prova ser muito mais do que isso o jogo foi desenvolvido por um cara chamado Eric Barone ele era fã da série Harvest Moon quando ele era criança porém ele sentia que os últimos jogos tinham perdido o encanto e o que ele fez ele pensou como poderia criar uma versão melhor e arregaçou as mangas e quando eu digo arregaçou as mangas ele realmente arregaçou as mangas o cara criou sozinho o jogo durante 4 anos e meio a programação a arte a trilha sonora o roteiro a mecânica tudo e apesar de ter sido lançado lá em fevereiro de 2016 o jogo continua ganhando o coração de muitos jogadores ao redor do mundo o que só comprova que a dedicação valeu muito a pena o gráfico é em pixel art elaborado com grande riqueza de detalhes num estilo bem particular as animações dão um toque especial com uma infinidade de cutscenes envolvendo diversos eventos personagens e momentos cada uma das 4 estações traz uma experiência visual única a jogabilidade é simples e dependendo da plataforma que você utilizar a barra de ferramentas facilita muito a vida do jogador algumas mecânicas específicas como a pesca ou a luta exigem um pouco de treino mas bem pouco para pegar o jeito a trilha sonora é rica e diversificada os temas casam bem com cada momento do jogo tanto que fica até difícil tirar a música da cabeça depois de passar algumas horas cultivando a sua fazenda por falar em fazenda o jogo vai muito além do cultivo essa é só uma das várias opções de sustento e desenvolvimento entre elas a pesca o artesanato a coleta a mineração o combate e várias outras no início do jogo você cria o seu avatar e através dele é livre para escolher o caminho que você quer tomar a sua pequena propriedade pode ter decoração à vontade e se você expande ela a ponto de ter sua própria cozinha as receitas que você faz podem trazer power ups muito interessantes e se você sempre sonhou em colocar os seus amigos para trabalhar para você tem um modo multiplayer também que está disponível agora talvez o que chame mais atenção no Stardew Valley sejam as dinâmicas com os demais moradores da Vila Pelicana e arredores você pode fazer amizade com eles ou não mas se você fizer a social com conversas e presentes eles vão revelando as suas histórias e alguma delas até um pouco pesadas sobre isso o Eric Barone que é o produtor do jogo ele declarou em uma entrevista que as pessoas tem dificuldade com questões pessoais e que queria retratar isso no jogo ele pensa que isso torna o personagem mais fácil de se identificar não apenas nesses ideais abstratos de pessoas que as vezes são encontradas nos jogos ele queria que o mundo do jogo parecesse um lugar totalmente vivo ele queria também que você esquecesse que isso era um videogame e sentisse que aquelas pessoas tinham vida própria e parece que ele conseguiu de tal forma que muita gente já entrou nesse mundo no seu primeiro mês no PC o jogo vendeu 800 mil cópias e de lá pra cá ultrapassou milhões ele mexeu tanto no coração dos fãs que o site stardewvalley.net vende produtos oficiais que foram feitos por alguns deles destaque pro guia do jogo que é um CD e a telha sonora transportada pra piano e discos de vinil é discos de vinil com as músicas do jogo e apesar do criador ter chegado a dizer que nunca mais faria nada relacionado a Stardew Valley vários updates vieram ao longo desses 3 anos de vida e vem mais novidades por aí no ano passado o Eric Barone saiu da distribuidora Chucklefish pra voltar a trabalhar sozinho agora com uma equipe pequena distribuindo o seu tempo entre um novo projeto e uma nova atualização sem data prevista ainda pra chegar se você gosta de um jogo e imersivo e tá precisando dar um tempo de tudo talvez a viagem a Vila Pelicano possa ajudar você Stardew Valley tá atualmente disponível pra PC Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch PS Vita iOS e Android Teve um cara que resolveu fazer uma orquestra tocando Star Wars só que ele não tinha músicos o que ele fez? Chamou uns androides cara, dá uma olhada nesse vídeo vários androides tocando a música de Star Wars dá uma olhada e aí e aí e aí e aí e aí E o Batman está fazendo 80 anos, cara, e a gente vai ver agora uma notícia que mostra o crossover, a mistura, a junção de Fortnite com o Batman. E antes disso, deixa eu falar uma coisa, a gente sempre tem no nosso Telegram os desafios de desenho, e se você quiser participar do próximo desafio de desenho, vai ser sobre Batman. Batman e todo mundo do universo do Batman, então é só você entrar no Telegram lá e procurar o grupo Game Over, que é um dos maiores grupos de Telegram do Brasil, e bota lá a hashtag desafiobatman e participa do desenho. Agora vamos ver a matéria. E o Fortnite não deixou passar em branco os 80 anos do Homem-Morcega e adicionou um monte de coisas do Batman no Fortnite, a partir do dia 21 de setembro de 2019. O que que teve? Várias skins temáticas do Batman, também os planadores temáticos do Batman, um bate-boomerang lá, explosivo, que você joga ele quando ele bate na parede, explode quando alguém passa por perto. E também a famosa arma de gancho do Batman, que você pode alcançar novos limites aí de altitude, usando ele pra puxar e ir lá pra cima. Então você pode jogar agora o Fortnite, não na cidade antiga, mas em Gotham City. A gente viu recentemente o remake do Resident Evil 2 pra console de nova geração, deixando o jogo mais bonito, um jogo com uma resolução maior, e trouxe vários jogadores que não conheciam a franquia, e a gente fica pensando o seguinte, e se fosse ao contrário? Se ao invés de melhorar os gráficos, eles piorassem? E a galera do canal Beatscine, que sempre faz algumas criações em 8-bits, resolveu fazer essas imagens aí, que mostra como seria o jogo no Nintendinho. Agora eu vou ter que ser um pouquinho chato e falar que essas cores aí, elas não são presentes no console de 8-bits, que é o Nintendinho. Essas cores aí são de uma outra tabela de cores, mas beleza. Cara, imagina se eles fizessem naquela época um jogo com essa imagem, tudo bem, com outras cores, mas com essa imagem? Será que ia ser totalmente revolucionário? Será que ia caber dentro do processador do Nintendinho? Eu acho difícil, mas fica o convite aí pros modders. Smodders, vocês são capazes de fazer isso aí? E colocar numa ROM de Nintendinho? Quero ver, quero ver. E só lembrando que isso aí não é um jogo, tá? É só uma animação que foi feita pra parecer, não um remake, mas um demake, de como seria o Resident Evil 2 pra 8-bits. Calma, a gente vai falar de um jogo de filme, mas tá tudo sob controle, não é tão terrível quanto parece. Porque em 2019, tá fazendo 35 anos de Exterminador do Futuro, cara. E depois de várias comemorações já nos games, como Crossover com Mortal Kombat, Gears of War 5 e Ghost Recon, a gente tem o jogo Terminator Resistance, que é um FPS que é ambientado 30 anos depois lá dos eventos do Exterminador do Futuro 2. E tem como protagonista o personagem, o soldado da resistência Jacob Rivers. No gameplay, você vai ter que enfrentar os clássicos Terminadores e também as máquinas da Skynet. E algumas máquinas criadas exclusivamente pra esse game. Então você vai ter arma de plasma, vai ter que fazer itens, então tem todo um esquema de crafting que você vai ter que procurar coisas no chão, vai procurar sucata pra fazer os seus itens. E é um jogo também de RPG, porque você vai receber alguns pontos de experiência pra melhorar o seu personagem. Você vai poder interagir também com sobreviventes da guerra contra as máquinas. E tem um esquema que você faz as suas escolhas e decide, ou na verdade tem as consequências, das mortes e da galera que vive no final da aventura. Então o jogo Terminator Resistance vai ser lançado pra PC, Playstation 4 e Xbox One, em novembro no Oriente e em dezembro aqui no nosso Ocidente. Você conhece o jogo Old Man's Journey? É um jogo independente, um jogo muito bonito. E foi o Marcelo Ananias que escreveu o texto dessa matéria pra gente. Bora lá! Old Man's Journey é um joguinho de plataforma com puzzle. Desenvolvido e publicado por Broken Rules, que é uma pequena desenvolvedora austríaca, por uma equipe de apenas cinco pessoas. O jogo foi inicialmente lançado pra Android OS e PC lá em 2017, depois ganhou uma versão pra Switch e Playstation 4 em 2018, e lá em 2019 ganhou uma versão também pra Xbox One. Ele foi vencedor do Apple Design Award, que em 2017 conseguiu o feito de melhor jogo feito na Unity. Ele usa uma mecânica de jogo inteligente pra mudar a paisagem, pra resolver uma série de quebra-cabeças e revelar uma narrativa emocional, contada inteiramente através de imagens e uma trilha sonora comovente. Um jogo extremamente imersivo, com um estilo de arte desenhado à mão e paisagens caprichadas e extremamente criativas. Old Man's Journey conta a história de um senhor idoso, que certa manhã recebe uma carta. Coloca uma mochila nas costas, pega seu cajado e parte nessa aventura. O jogo não possui diálogo algum. Toda a história é contada por meio de resolução de quebra-cabeças simples, que revelam partes da história daquele mundo, e é como se ao resolver o quebra-cabeça a gente acabasse revelando as verdades daquele mundo, a cultura do povo local e principalmente a história do idoso e o porquê da sua jornada. O jogo pode ser concluído mais ou menos em 3 horas, mas a maioria das pessoas deve levar um pouco mais pra jogar e deve demorar mais ou menos umas 4 horas pra você platinar. E mesmo se você não conseguir platinar o jogo de primeira, é possível você voltar somente nos capítulos pra concluí-los em 100%. Old Man's Journey é uma experiência original, simples, com uma mecânica de jogo rica e interativa. É uma boa ideia pra se jogar ali tudo numa noite, baratinho, sempre tá em promoção, e pros usuários lá da Game Pass, do Xbox, tá disponível pra baixar gratuitamente. E o desafio do nosso Telegram de semana é desafio monstro. O Thiago Costa desenhou o Venom. É um monstro? Não sei, é, mais ou menos. O Christopher Douglas, ele desenhou o Satangos? Não, o Satangos é o cara do Jirai, esse aqui eu não sei o que que é não. Não, ele confundiu, eu confundi também. É do Jaspio, o Satangos. Alguém me fala quem que é esse personagem aqui. O Clovis Rezen, ele desenhou o Beholder, um dos monstros mais icônicos do RPG. Ele solta poder por cada um dos olhos, legal. O Lucas de Oliveira desenhou o monstrinho lá do Monstros S.A. O Victor M desenhou a Medusa, olha só. Gostei do desenho, hein. Alá, o Jorge, nosso artista digital, desenhou o Nemesis de Resident Evil 3, no estilo Tibi. Alá, o Leandro Belushi, ele desenhou o Goro de Mortal Kombat. Olha só, escreveu aqui o nome dele, hashtag desafio monstro. Desenhou mais um monte de personagem aqui. O Kano, o Sub-Zero, não sei quem que é. A cabeça do Hayden, a Sonya, a Scorpion. Que massa, cara, ficou bem legal esse desenho. E a logo do Game Over aqui no canto, gostei. Alá, o Celso fez no Terraria, o personagem, o cara do, como que chama? O Ryuk. Botou hashtag desafio monstro e tá valendo, fez no Terraria. Muito criativo, valeu Celso. O Gabriel de Melo, de 10 anos, fez o Reptile. Tá valendo, o Reptile é um monstro sim, ficou bem legal, parabéns. O Diego de Nael fez o Venom, ficou muito bom. O Kakaroto também fez o Venom, um monte de gente fez o Venom. O Ditel fez o Penadinho da Turma da Mônica. O Mufid também fez o Mike. O Araújo também fez o Mike Kowalski. Olha lá, o Kaneki Ken, desenhado pelo Brian Santos. Que isso, hein? O John Kevin desenhou o Doutor La Peste Negra. O Kevin, de 11 anos, desenhou o Sakari. O João Vitor desenhou o Pirâmide Head, lá de Silent Hill 2. E o Vitor desenhou o Gil Brando, de Jojo Bizarre. Não parece, mas ele é um vampiro. Vampiro é um monstro? Hum, não sei. Acho que não, mas tá valendo. Beleza, você quer participar também do próximo desafio? Então vai lá no Telegram, baixa o Telegram de graça no seu celular e procura o grupo Game Over. É um grupo bem legal. E toda semana a gente tem um desafio pra você aparecer aqui no Game Over também. Você sabe que o Mario é um jogo que sempre inovou. Primeiro ele veio com um jogo de plataforma normal. Depois ele trouxe umas mecânicas totalmente novas, com o Nintendo 64 lá sendo em 3D. Depois no Nintendo Wii ele trouxe um negócio maluco de você andar em cima dos planetas, como se fosse uma bolinha pequena. Depois no Nintendo Switch teve o lance do chapéu. Então eles sempre fazem mecânicas diferentes. Agora eu peço, Nintendo, por favor, faça um jogo do Mario com esse visual aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que a gente ia passar um programa sem falar de Cyberpunk 2077? Pelo menos um pouquinho? Vamos ver novidade desse jogo. A gente falou pra vocês na semana passada que o jogo Cyberpunk 2077 estava pensando em fazer o multiplayer e agora eles confirmaram. Vai ter multiplayer sim no jogo, mas depois que o jogo for lançado e agora eles estão contratando uma equipe pra cuidar especificamente do multiplayer. E eles falaram que o multiplayer do Cyberpunk vai ter que se encaixar totalmente no lore do mundo, então vai fazer parte da história. Não vai ser simplesmente multiplayer que você vai lá fazendo coisas aleatórias, simplesmente pra jogar contra os seus amigos e tal. Não, vai continuar contando essa história do Cyberpunk 2077. Você sabe que a Rockstar, que é produtora do GTA, ela é uma empresa diferente das outras. Por quê? Ela não tá nem aí pra E3, não tá nem aí pra Tokyo Game Show, ela não tá se importando com as datas, os cronogramas e a agenda da comunidade gamer, não. Ela faz as coisas quando ela quer. E na última semana ela simplesmente resolveu lançar o seu launcher pra PC. O que é isso? É como se fosse ali uma Steam ou como se fosse uma Epic Games Store, só que totalmente dela e apenas com seus jogos. Como os jogos do GTA, Eleanor, Bully. Aí um garotinho desavisado me pergunta por que, Arthur, que eles estão fazendo isso? Por que não deixa um jogo simplesmente na Steam, que é mais fácil, todo mundo tem Steam? Cara, pra ter uma ideia, os jogos tem que pagar uma porcentagem muito grande pra Steam, pra poder ter os seus títulos lá dentro da plataforma. Então é muito mais vantajoso pra Rockstar ter todos os seus títulos dentro da sua plataforma e beleza. E como é que eles fizeram então pra promover essa sua plataforma? Por quê? Porque a Game Store disponibiliza toda semana um jogo grátis, a Steam não disponibiliza nada, mas é a maior do mercado. O que é que eles fizeram? Eles deixaram o jogo GTA San Andreas, é um dos mais queridos aí da galera, deixaram esse jogo gratuito, tá? Gratuito até agora, é por tempo limitado, não falaram quanto tempo ele vai ficar disponível gratuitamente, mas tá lá. Você pode procurar o launcher da Rockstar e já começar baixando o GTA San Andreas totalmente de graça. Ah lá, uma das nossas franquias preferidas de jogos de estratégia, que é a Total War, anuncia mais um jogo, que é o Troy Total War, que vai contar a história de Troy Ava. É, o Total War tá fazendo jogo, hein? Puxa vida, toda hora eles lançam um jogo novo. E dessa vez vai ser inspirado diretamente na obra A Ilíada de Homero. Você deve ter visto isso no colégio, né? Faz tempo, né? Então, se você perdeu a aula, vai falar da Idade do Bronze e também a época mais antiga já de um Total War. E além de carinhas de verdade, você vai também enfrentar inimigos mitológicos como deuses e monstros também. O Total War Saga Troy vai recriar o conflito épico entre os gregos e troianos e você vai poder jogar com ambos os lados, escolhendo os gregos ou os troianos. E lógico que eles não iam deixar de fora alguns guerreiros lendários como o Hector e o Aquiles. Tá confirmada a presença deles. E esse que você tá vendo aí é o trailer cinemático, não são com essas imagens, tá? É aquelas imagens que a gente conhece do Total War, com aquela ending do Total War e tal. Mas o jogo vai ser lançado, então, em 2020, exclusivamente pra PC e não se sabe exatamente a data de lançamento. Vamos falar um pouco de Dark Souls? Qual, Arthur? Um, dois ou três? Vamos falar dos três, cara, da trilogia Dark Souls. E quem escreveu esse texto foi o Daniel Gil. Dark Souls é uma trilogia de jogos que sucedeu o grande Demon's Souls. Ajustando a jogabilidade do seu antecessor, Dark Souls promete uma árdua caminhada. Dark Souls é um action RPG com uma temática sinistra e trevosa, onde a sua história tá escondida em diálogos com NPCs, descrições de itens e armas obrigando você a investigar e explorar todo o seu cenário arruinado. Ambos os três jogos têm uma dificuldade elevada dos demais jogos, com uma mecânica diferente onde qualquer novo jogador da franquia Souls vai ser severamente punido. Ambos os jogos não abrem brecha pra erros e cada erro será cobrado a primeira vez que o jogador morre. Ele perde suas Souls, as moedas do jogo lá que servem pra você upar ou comprar armas e itens, e onde o jogador morreu fica uma marca de sangue, que ficam as Souls do jogador. Se ele morre novamente, ele perde permanentemente essas Souls. Então, bora lá falar do Dark Souls 1. Nesse jogo, o mundo tá sendo dominado pela Era da Escuridão, onde as chamas primordiais estão se apagando e o mundo tá à beira da ruína. A esperança tá se acabando e o desespero tá tomando conta do mundo. Você começa em uma cela sem saber o que tá acontecendo, até que alguém te joga um corpo por um buraco no teto e some sem falar nada. Ele tem a chave da cela, você sai e começa a se deparar com pessoas ou mortos-vivos que estão em agonia, mensagens no chão indicam também o caminho e a partir daí seria spoiler da nossa parte. O jogo não te explica pra onde você tem que ir e tudo depende de instinto e de investigação. Então você vai conversar com NPCs pra saber aonde você deve andar, ele deixa você escolher seu caminho e não te prende a nenhuma classe ou armamento, deixando você escolher a sua preferência com diversos combates épicos, com diferentes tipos de boss, permitindo você lutar sozinho ou chamar um amigo ou um NPC pra te ajudar. Ele permite invadir outros jogadores, ser invadido também e ter uma comunidade bem ativa atualmente. E cada vez que o jogador morre, ele se torna um morto-vivo e quanto mais morre, mais feio fica. Mas calma, você pode usar as humanidades pra voltar ao normal, mas cuidado porque elas são bem escassas. No final você pode escolher entre sacrificar a si mesmo pra reacender a chama primordial e restaurar o mundo ou absorver as chamas e se tornar um Dark Lorde e dominar o mundo. Agora Dark Souls 2, que é amado por uns, odiado por outros, ele não continua a história do 1, mas a sua própria história se passa em outra linha do tempo e você é um amaldiçoado em busca da resposta e você se encontra em Dungleic, um reino arruinado pela guerra contra os gigantes. Você começa num altar sem nenhuma informação, mais uma vez, e você se depara com um único caminho, atravessando uma ponte e encontra uma árvore habilitada por anciãs, que te dá um pouco de informação, agora sem mais spoilers. O Dark Souls 2 é considerado o mais fácil dos 3, e apesar das suas punições por morte serem mais rígidas, assim como no 1, se você morre você perde todas as souls, e agora ao morrer você também perde uma porcentagem de vida que não restaura ao resgatar lá as bolhas de sangue, só restaura com um item específico que resgata a sua humanidade. Ele implementa o famoso pole stand, onde você pode equipar duas armas do mesmo estilo com atributos certos, você pode usá-las para bater ao mesmo tempo, implementando uma variedade muito maior de possibilidades. O Dark Souls 2 tem uma variedade bem grande de chefes, alguns são bem memoráveis e outros são bem genéricos, e o que ele mais peca é na tentativa de quantidade e não qualidade. Então bora lá fechar com chave de ouro a trilogia e falar de Dark Souls 3, que se passa anos depois do primeiro, onde um ciclo está sendo encerrado. Quando o escolhido erra em reacender as chamas primordiais, e os quatro últimos que se sacrificaram para reacendê-las são reanimados como Lord of Sindels, e se recusam a acendê-las novamente, então você se levanta do seu túmulo, como sempre sem informação nenhum para onde ir, e você só tem uma opção, seguir em frente. O Dark Souls 3, sendo o último jogo da trilogia, ele é bem semelhante ao primeiro, e traz uma história que acontece ali muitos anos depois desse primeiro jogo, em um mundo totalmente devastado pela escuridão, e você percebe os cenários pós-guerra ali do primeiro Dark Souls, que estão totalmente destruídos nessa versão. O Dark Souls 3 não tem aquele power stand apresentado no 2, mas ele se iguala ao 1 em dificuldade, e com um cenário bem desenvolvido, assim como os seus antecessores, a sua história está oculta entre diálogos com NPCs, e descrições de itens também. E na versão 3 estão de volta os finais diversos, e as suas ações afetam bem mais o mundo que está à sua volta, podendo tanto reacender as chamas, como dominá-la, e ao todo temos seis possíveis finais diferentes. As batalhas contra os boss são bem mais difíceis, e todas as lutas são memoráveis. No ano de 2018, foi lançado a remasterização do primeiro Dark Souls, e todos juntos, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e o Dark Souls Remastered, alcançaram a marca de 25 milhões de unidades vendidas, contando as mídias físicas enviadas para as lojas e também as vendas digitais. Game Over Você gosta de orquestra? Você acha que é coisa de velho? Imagina que uma orquestra toca a música do Pokémon, cara. Acho que dá tempo de mostrar um pedacinho aí dessa orquestra, tocando Pokémon. Ah, que cascou bem feito! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! E vocês sabem que estamos falando de um jogo antigo no programa, quando já anunciamos que esse aqui precisava de fichas para jogar. A Era dos Fliperamas reservou muitas pérolas para nós, fãs de uma boa pancadaria, e se a gente pode ter saudade de sair de casa para ir aos saudosos e sujos arcades, é para poder ver um bloco de concreto sendo esmurrado e ler o mágico título Final Fight. O gênero é conhecido como Beat'n'up, mas aqui no Brasil a gente sempre chamou de andar e bater nos carinhas mesmo. E nesse sentido a gente está falando de um dos principais jogos do estilo. Esse é um daqueles jogos cheios de curiosidades e histórias que ninguém imagina na indústria, e uma delas é que o título original de Final Fight era, na verdade, Street Fighter 1989. Por que disso? Simplesmente o fato de que estamos falando não de um jogo qualquer, mas sim do irmão de sangue da franquia mais famosa de luta de todos os tempos. Os mesmos responsáveis pelo universo e história de Street Fighter 2 trabalharam na criação de Final Fight, e isso acabou ficando óbvio ao longo do tempo com a aparição de personagens do jogo de luta nos cenários do fliperama, e muitos anos depois com a adição de todos os principais personagens da série Final nos jogos da série Street. Só na Street Fighter 4 temos Guy e Cody, e na próxima Street Fighter Cross-Tekin, o gigante Hugo estará presente. Isso sem falar do prefeito mais famoso dos videogames, o Mike Hager, que piloniza seus oponentes sem dó no Marvel vs. Capcom 3. A importância da série não parou por aí não. Depois do sucesso nos fliperamas, começaram a aparecer as versões de console e também as continuações. Os personagens criados somente para Final Fight, quase todos foram aproveitados, e acaba sendo curioso que Carlos, de Final Fight 2, nunca tenha sido visto em um outro jogo, mesmo sendo um ninja urbano, quase tão legal quanto o Guy, e também um pouco mais violento. Ainda em Final Fight 2, o personagem Maki teve sua presença confirmada nos grandes sucessos dos jogos de luta da Capcom vs. SNK, você lembra, né? Mas acabou também ficando só por ali. E como essa matéria está sendo sobre tantas curiosidades, que um game de jogabilidade tão simples pode trazer para a nossa indústria, aí vai mais uma. Se você é fã de rock, não demorará muito para perceber que o nome de quase todos os oponentes do jogo vem do mundo do rock'n'roll. Temos Slash, Axl Rose, Jenny Simons, Billy Idols e muitos outros. Nos dias de hoje, seria complicado pensar até mesmo em novos títulos da série, já que o estilo beat'n'up tradicional foi completamente enterrado no passado. No Playstation 2 e Xbox clássico, tivemos o fracasso do Final Fight Streetwise, que até hoje tem muitos tentando descobrir por que colocaram o nome da franquia nesse título. Se você por acaso não conhece ou gostaria de experimentar ou então relembrar o fantástico game original, pode conferir o relançamento Final Fight Double Impact, disponível na Xbox Live e Playstation Network. E sentir um pouco de soco-soco, bate-bate, gira-gira de 1989. E por favor, vê se escolhe o code. E agora é triste, é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, o Game Over, Atacado Games, fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente em todas as redes sociais. Quais são as redes sociais, Arthur? TV Game Over, todas elas. É só você procurar que cada uma delas tem os seus conteúdos específicos e diários também. E você pode entrar no Telegram do Game Over. Tem gente que acha que o Telegram do Game Over, o nosso grupo lá, é só para desenhos aqui de desenho. Não, isso aí é só um detalhe. Lá a gente conversa, mostra umas coisas engraçadas, eu falo das notícias, eu falo de alguns lançamentos, falo antes de qualquer outro lugar sobre jogos gratuitos. Então, você que quer ter mais contato com a gente, vai lá no Telegram, baixa o Telegram e procura o grupo Game Over, que não tem desvantagem. E eu respondo todo mundo que me marca lá no arroba Arthur Ribas. Beleza? Então, abraço para vocês, até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo universo dos videogames. Abraço, até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri